O sorriso do velhinho O sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar Eu já botei o meu, não vai botar Já enfeitei o meu, faz enfeitar O sorriso do velhinho, faz a gente se animar O sorriso do velhinho, faz a gente se animar O bote regrado do velhinho, bota no mesmo lugar O bote regrado do velhinho, bota no mesmo lugar O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar Eu já botei o meu, não vai botar Já enfeitei o meu, mas enfeitar o sorriso do velhinho Faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar Eu já botei o meu, não vai botar Já enfeitei o meu, mas enfeitar o sorriso do velhinho O sorriso do velhinho faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar Transcrição e Legendas Pedro Negri